Olá! Às vezes você quer colocar uma flor ou um botão que tem um talo muito curto em um arranjo que é um pouco maior, um pouco mais alto. Então vou mostrar como você pode fazer um alongador para esses botões. Eu tenho aqui dois palitos do churrasco, um tubete de plástico e eu vou prender esses dois palitos ao tubete em dois pontos para prender os palitos. Tenta apertar bastante e a hora que está apertado, preso, aí você pode cobrir um pouco melhor. Dessa forma eu alonguei sempre em duas pernas porque daí o material fica muito mais estável. Um pouco de água no tubete, em seguida colocar um botão de orquídea ou uma outra flor que você não tem como alongar de uma outra forma. Dessa forma você pode colocar um arranjo mais alto ou até mesmo montar buquês com botões de falinopsis. .